o galera beleza machinipres aqui trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez galera estamos aí no forza horizon 4 e para dar continuação na nossa sede modificando o caso então deixe seu like se inscreva no canal se for inscrito ative o sininho galera live todos os dias na streamcrash vamos pegar um carro aí pra nós carro diferente a gente escolheu escolher aleatoriamente mas galera tem um até um bateu um sono lá pegar um carro diferente então aí olha o tanto de ferrari que é doido pra que tanto ferrari certeza ver aqui galera o que que tem funko motorsport eita pro vnc honda vamos ver o que a gente tem da ronda ns2000 o nsxr eu adoro esse carro maravilhoso vamos pegar esse nsx botar a cor de fabricante depois a gente pinta vamos lá galera pegamos o ronda ns xr vamos lá fi tá secão o carro tá seco galera vamos dar um rolê com ele secão aí vai deixando seu like o link da streamcraft tá na descrição acelera 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 essa barra eita preula vamos anda bem fi acelera essa lasanha eita maravilha eita maravilha eita maravilha eita maravilha é o carro é da hora fi vamos voltando vamos ver dentro deixa eu mostrar dentro pra vocês aqui ó já tem um volante da hora de de fábrica é que ali tá em milhas galera não tá que é m mesmo não tá em milha não ó eita preula um outro só escapou muito da cerca mas tá perto da cerca peraí vou mostrar pra vocês nossa ficou eu vim de lado com ele tá preula é galera carrinho é forte de fábrica fi vamos tunar ele agora vamos dar uma tunadinha nesse carro vamos lá fi vamos lá fi vamos lá ó um barco lá não certeza os cara tá pescando vamos lá galera vamos lá vamos vamos tunar esse carro primoramente personalizado vamos ver o que ele tem de opção de motor tubo rally vamos botar isso 4x4 aí tem a carroceria pré-definida não é muito bonita não deixa ele num padrão tá um tubinho um tubo único só provavelmente por causa do motor suspensão baixinha acho que eles não usavam esse carro para fazer rali galera que não é possível esse carro sei lá muito grande vai fazer rali acredito eu que não né mas né gente a gente nunca sabe né vamos botar um carro botar um carro botando pneu eita preula olha os aro que tem fi botar um aro diferenciado mas então essa roda diferente galera vamos ver o padrão que fica aí ó ficou só no brilho só no brilho vai ficar feio com vai ficar feio vai ficar feio aqui a dor ficar com 12 aerofólio em cima do outro e aí deixa ele deixar ele assim que a gente já mexeu na conversão vai deixando seu like hein aí já turnamos já 102 mil real vamos lá 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 vamos botar uma pintura bonita esse carro não vamos ver que essa cor e aí tá laranja clarinha colorado é ficou bonito nele em é e ele delitos ões formula mas um verde moral e o verde ficou o verde ficou Erin na moral Aí tem esse azul clarinho Nossa, mas esse verde Ou vermelho também O vermelho eu vou contar pra vocês também Galera, mas esse verde aqui Ficou sinistrão Manda alguma coisinha só Olha só Capô a gente pode pintar O retrovisor também Vamos ver, a gente deixa a roda cromada Acho que deixa ela cromadona A mais bonita Deixa ela no fomeu escuro Deixa ela todo padrão ali Tudo escurão Olha lá Carroga aí Vamos tomar uma aguinha, né galera Vamos tomar uma aguinha Vamos tomar uma aguinha rapidão Eita, prela Calma, calma Calma Tem até um cara aqui Vamos ver se nós tiramos uma fotinha aqui Vamos ver como é que fica nesse Mas daí o cara me atrapalhou, né Olha Aproveito de tirar até uma tumbzinha Mostrar os detalhes pra vocês A roda cromadinha Essa roda só tá meio suja agora Olha É bonito demais Mora, esse carro é bonito Eu curto demais, galera Esse carro é irado Vamos lá Até o carro do cara é verde Eita, né Passou direto Pum Nossa Agora o freio não aguenta, né Vou dar um rolezinho aí Padrão Vamos lá Vamos lá Eita, prela Eita Vocês viram o que foi isso? Vocês viram, né, galera Vamos ver Vamos botar no... Subiu... Subiu de lado Vamos lá Vamos botar o bicho aí pra... Fanda De lado, filho Eita Ui, quase bateu na pedra Escapamos ali da pedra Vamos lá, filho É brabo Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Vocês curtiram Deixe seu like Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Um abração pra vocês Até o próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí E aí